Elias Antunes Vieira, de 20 anos, morreu no Hospital Santa Pelisar, em Palmas, após 17 dias internado na UTI. Ele e outras quatro pessoas se envolveram em um acidente depois de sequestrar um taxista para roubar o cargo na tarde do dia 15 de maio. Na ocasião, o jovem e os comparsas chamaram o táxi para uma corrida do centro até Vila Rural. Ao chegar no destino, a vítima foi ameaçada de morte, rendida e colocada no porta-malas. Um dos assaltantes assumiu a direção do automóvel e seguiu sentido a Coronel Domingos Soares, mas após rodar cerca de 500 metros, bateu de frente com o Fiesta. Três dos assaltantes conseguiram fugir para o matagal. Elias e outro comparsa ficaram presos às ferragens, receberam voz de prisão e foram levados ao hospital, onde o jovem permaneceu até a última quarta-feira, quando entrou em óbito.